E aqui fora, o radiador, tá tudo meio na gambiarra, o fio tá passando, eu só liguei rápido, mas já tá funcionando, tá na velocidade mais baixa, não a mais baixa, mas tá numa velocidade baixa. Então aqui é o que sai lá do, daquele trocador de calor, passa aqui atrás, entra no radiador, passa pelo radiador inteiro, volta por ali, entra por aqui. E aqui é um ar-condicionado, que mantém a temperatura lá dentro também, temperatura do ar. Ó, o negócio aqui é mais ou menos assim, são dois circuitos, um de água, quer dizer, um de óleo e o de água. O de água, essa bomba, suciona desse tanque de reserva, empurra por aqui, vai dentro desse trocador de calor e sai ali por trás, e vai lá pra fora. Passa no radiadorzão, aquele grandão que eu vou mostrar já já, volta por aqui e entra nesse tanque de reserva. Aí a água fica até aqui assim, mais ou menos, e volta por aqui. Aqui que acontece a troca de calor entre o óleo e a água. Aqui que acontece. Aqui que acontece. A CIDADE NO BRASIL